Meus filhos, você nasceu no dia 9 de junho, meu morto foi em 37. Você foi o nosso meu filho. Ficamos felizes, meu filho. Eu, seu pai e suas avós. Você é amado por todos nós. Quando você nasceu, tivemos problemas no pátio. Eu achava que você não ia resistir, nem eu. Mas Deus me deu esta graça e vitória. Que Deus te abençoe, meu sempre, meu filho. Que Deus faça de você um grande honra na presença dele. Com saúde, na sua vida. Nunca deixe de sorrir, meu filho. Seu sorriso é lindo, muito lindo. Sorria sempre, que Jesus te ama muito. E todos, na sua família. Não esqueça, Jesus te ama. E eu também. Eu recordo com felicidade, dia, mês e hora em que você nasceu. Eu recordo com alegria, junto do amor de seu pai e eu. Meu filho, Deus me proteja e onde quer que esteja, eu oro por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Meu filho, Deus me proteja e onde quer que esteja, eu oro por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Quero ver você sorriso faz de tudo eu esquecer. Quero ver você crescido, pra comigo passear. Quero ver você feliz, meu filhinho, que é tudo que eu quis. Amanhece um dia tão bonito, ouço o seu grito ao me levantar. Meu filho, Deus me proteja e onde quer que esteja, eu oro por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso, faz de tudo eu esquecer Quero ver você crescido, pra comigo passear Quero ver você feliz, meu filhinho, que é tudo o que eu quis Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu oro por você Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso, faz de tudo eu esquecer Meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja eu oro por você Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso, faz de tudo eu esquecer